Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Flávia Consoli e te faço companhia a partir de agora. De tempos em tempos, surge uma novidade na busca por um corpo ideal, melhoria na performance e saúde perfeita. Não bastassem o chá de carvão ativado, as cápsulas seca a barriga e os cafés turbinados, o grande lançamento desse mês é o VAP de vitaminas, o tal do cigarro eletrônico que serve para inalar vitaminas. Não caia nessa! Não faltava mais nada, né? Um novo modelo de cigarro eletrônico promete alta performance e benefícios para a saúde com a inalação de vitaminas e hormônios. Essa balela está sendo divulgada nas redes sociais, onde não há limites para esse tipo de mensagem. A picaretagem tem o nome de vape de vitaminas e está sendo apresentada por uma influenciadora digital famosa por fazer vídeos de exercícios. Tudo conversa fiada, viu, segundo os médicos pneumologistas já consultados. Não há evidências científicas que comprovem que inalar vitaminas funciona. Não foram feitos testes no vape e, por isso, não há como saber se há de fato vitaminas, aminoácidos, hormônios e produtos naturais na composição. E, claro, a tal novidade é cigarro eletrônico, gente. Ou seja, usar também é uma forma de fumar. Os bancos de sangue em todo o país estão em sinal de alerta. É que, nesse período de carnaval, as doações voluntárias caem, mas a demanda sempre aumenta. Olá a todos. A demanda de transfusão de sangue aumenta principalmente por conta dos acidentes que acontecem nesse período de carnaval. Além, é claro, de outras situações de emergência. Justamente por isso, vários hemocentros já estão reforçando o pedido para que os doadores compareçam às unidades antes de viajarem para curtir o carnaval. Em Fortaleza, por exemplo, o Emoci iniciou a sua campanha de incentivo à doação de sangue já na primeira semana de fevereiro, justamente para que os doadores pudessem aí se programar para fazer a sua doação o quanto antes. Em Manaus, o Emoan informou que prevê um aumento de 20% no envio de bolsas de sangue para as unidades da capital e do interior do estado. O Hemocentro do Amazonas chega a registrar uma queda de até 30% no número de doações voluntárias nesse período do ano. Outro Hemocentro que já reforçou o pedido aí para a presença dos doadores é o Hemocentro do Mato Grosso. O único banco de sangue público do estado já registra um estoque crítico em todas as tipagens negativas. E aqui no Paraná, o Emepar também reforça a urgência para a doação de sangue no estado, em especial dos tipos O e A negativo. O Emepar destacou ainda que após a coleta, o sangue pode demorar até 48 horas para ser liberado. Por isso é importante, então, que eles tenham esse estoque aí reforçado e que os doadores doem o quanto antes. Vamos lembrar, então, o que é preciso para ser um doador de sangue? Primeiro critério, ter entre 16 e 69 anos completos. Lembrando que menores de idade também podem fazer a doação, desde que tenham aí a autorização dos pais e a presença do responsável legal no momento da doação. O doador precisa pesar aí no mínimo 51 quilos, deve estar descansado, alimentado e hidratado no dia da doação e apresentar um documento oficial com foto. Esse é o período de colocar aí também o bloquinho da solidariedade na rua. Então, você que é um doador de sangue, pode, faça a sua doação agora nesse período. Volto com vocês. Uma ONG da zona norte do Recife tem transformado a vida de mulheres da comunidade. No espaço, elas são orientadas sobre como enfrentar a violência, o racismo e também sobre o empoderamento feminino. O grupo de mulheres e cidadania feminina começou de maneira bem despretensiosa e logo se tornou uma referência dentro da comunidade do córrego do Euclides. A cidadania feminina começou mais ou menos em 2001, 2002. Eram cinco mulheres. E nós começávamos a conversar e a gente percebeu que o número de mulheres foi aumentando. Porque a conversa era interessante. Nós pedimos uma sala da escola municipal do córrego do Euclides e começamos as reuniões. No mês de março, a ONG completa 20 anos de uma história que foi vivida de perto por Dona Isabel. Tenho experiência. Não sabia os meus direitos. Aprendi aqui na cidadania feminina. Conheci novos mundos porque eu de primeira não saí para canto nenhum. Comecei a viajar, a frequentar reuniões fora daqui de Recife. Tereza também viu sua vida ser transformada pelas vivências proporcionadas aqui na ONG. Eu era casada, me separei e vim embora para casa da minha mãe com dois filhos, sem trabalho, sem nada. Ela me acolheram, acolheram eu e meus filhos, até a data de hoje me encontram aqui. Com Mônica também não foi diferente. Depois que ela começou a frequentar o grupo de mulheres, as coisas mudaram. Sou crente há três anos, graças a Deus, e participo aqui numa boa. Não tem discriminação de nada aqui. E por aqui o apito, esse instrumento de sopro pequenininho ganhou um significado diferente. Inclusive a ONU, nesse ano, usou o apito como instrumento de violência contra as mulheres. E nós conseguimos influenciar não só a comunidade, como na cidade do Recife. Também fizemos essas formações do apitaço nos nove estados do Nordeste, especificamente nas áreas do sertão. A cidade do Recife ganhou um presente neste mês de fevereiro. A Igreja do Pátio de São Pedro, ou Catedral de São Pedro dos Clérigos, depois de dois anos fechada para reformas. Foi reaberta ao povo, reaberta aos fiéis, uma estrutura arquitetônica valiosíssima, que também conta um pouco da história do Recife. Viva a impressão de deleite e admiração. Para todo lado, beleza. Do todo aos detalhes. Essa é a concatedral de São Pedro dos Clérigos do Recife, ou simplesmente a Igreja do Pátio de São Pedro. Depois de dois anos de restauração, uma missa presidida por Dom Luiz Pepeu, arcebispo emérito de Vitória da Conquista e vigário-geral de Olinda e Recife, marcou a reabertura do templo para os fiéis. Depois de alguns anos de trabalho intenso, dedicado também, então hoje temos este novo, ou já antigo também, cartão postal da cidade do Recife, a Igreja de São Pedro dos Clérigos. O douramento dos detalhes talhados na madeira provoca suspiros, remete ao divino, coisa do céu. Cerca de 40 profissionais participaram do trabalho, liderados pelo IFAM, sob a supervisão da Comissão das Irmandades da Arquidiocese. É uma alegria participar deste momento histórico em que a Igreja de São Pedro dos Clérigos, pertencente aos padres da Arquidiocese de Olinda e Recife, reabre as portas. E temos a gratidão ao governo federal, ao IFAM, por ter possibilitado a devolução das cores originais a este lindo templo que é símbolo da cidade do Recife. Como o pátio de São Pedro é polo do Carnaval do Recife, a prefeitura vai colocar tapumes para proteger o local. E após as festas, o reitor, padre Augusto César, vai poder celebrar as missas na Concatedral Novinha, um presente para a cidade do Recife, que aguardava essa reabertura um bom tempo. A gente convida as pessoas a virem conhecer, a poder acompanhar de perto esse restauro, que ficou belíssimo e que é um grande patrimônio, não só para o Recife, mas para o Brasil como um todo. A ideia é que, a partir de agora, a Igreja dê mais vida ao pátio, oferecendo aos recifenses e visitantes a palavra e o pão numa moldura dourada. Agora vamos falar sobre um exemplo de superação e persistência. Um estudante, filho de merendeira, supera AVC, tira 940 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio e sonha em ser médico. Foram quatro longos anos de muito estudo e dedicação para tirar uma pontuação alta no Enem. E com persistência e fé, ele conseguiu. Mas a vitória de superação dele não começou com o Enem. Na adolescência, Venâncio de Jesus foi diagnosticado com um tumor no cérebro. No caminho para mais uma consulta médica, ele teve um AVC, que é o Acidente Vascular Cerebral. E foi enquanto estava internado no hospital que ele descobriu que ser médico era seu objetivo de vida. Venâncio, hoje tem 22 anos, é estudante de escola pública e trabalha como operador de caixa. E diz com muita fé que vai tentar medicina este ano e que, se Deus quiser, ele vai passar. Venâncio de Jesus, que tem 22 anos, diz que cuidar das pessoas é o seu maior sonho. E para quem superou um tumor e um AVC, ser aprovado em medicina é apenas uma questão de tempo, não é mesmo? Está terminando o Boletim de Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima!